Atacante Pedro sendo vendido por 400 milhões de reais? Saiba a verdade, mudanças na equipe, prováveis escalações, quadro de arbitragem, tudo que você precisa saber sobre a primeira decisão da Recopa, que vai acontecer logo mais 9h30 da noite no Equador. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, para você não perder nenhum detalhe. Hoje é dia de Mengão, a espera acabou, o campeão da Sul-Americana enfrentando o campeão da Libertadores, Del Valle e Flamengo nesse primeiro jogo da Recopa. O segundo jogo acontece dia 28 no Maracanã. Você vai saber tudo, mudanças na equipe, desfalques no Flamengo, prováveis escalações, quadro de arbitragem e onde assistir. Tem muita gente na dúvida ainda, sem saber onde vai passar esse jogo. Eu já dou uma dica, não vai passar na TV aberta. Então, só quem tem aí um serviço especial, canal fechado, e também um serviço de streaming que a gente vai passar aqui para o torcedor rubro-negro. Bom, a primeira partida acontece no estádio Banco Guayaquil, em Quito, altitude do Equador, horário 21h30, horário de Brasília. E aí o vice-campeão da Supercopa do Brasil, terceiro colocado no Mundial, o Flamengo mira essa conquista da Recopa para deixar tudo tranquilo, fugir aí das críticas e vivenciar a calmaria nesse início de temporada. No entanto, a delegação rubro-negra conta com alguns desfalques e apostou na presença de jovens jogadores. Além de Felipe Luiz, Léo Pereira e Bruno Henrique lesionados, o clube carioca embarcou para Quito sem Gerson, com dores no tornozelo, Marinho com dores na coxa e Hugo com dores no joelho. Assim, os jovens Igor Jesus, Cauã, Lohan, Matheus Gonçalves e o Ayrton foram convocados para essa viagem. Onde vai passar o jogo? Apenas na ESPN e na Star Plus, ou seja, não vai passar em nenhum outro local, não seja esses dois serviços aí, né? A ESPN no canal fechado e a Star Plus o serviço de streaming. O Flamengo deve ter aí o retorno de Everton Ribeiro ao time titular, com ausência de Gerson lesionado. O Vitor Pereira fará mudanças aí no meio e provavelmente Vidal ficará com a vaga aí do Coringa, formando aí a dupla na volância com o Thiago Maia. O time também terá aí o desafio de organizar o sistema defensivo, que vem sofrendo muitos gols nesse início de temporada e conta com duas ausências, Léo Pereira e Felipe Luiz. Então vamos aqui trazer a provável escalação do Mengão, com o Santos no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga, Ayrton Lucas na esquerda. O meio campo com o Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta na frente, Gabriel Barbosa, o Gabigol e Pedro. Quem está fora? Bruno Henrique, Felipe Luiz, Léo Pereira, Vitor Hugo, Gerson Marinho e Hugo, todos entregues ao departamento médico. A arbitragem ficará a cargo do chileno Piero Maza, assistente número 1, José Retamal, também do Chile, assistente número 2, Cláudio Rúcia, também do Chile. O quarteto chileno, hein, porque temos VAR. O VAR, Juan Lara, é, quarteto chileno aí para apitar essa primeira decisão da Recopa Sul-Americana. Agora, vamos trazer tudo sobre o adversário do Mengão. Olha, três anos depois, brasileiros e equatorianos voltam a disputar o título em contexto diferente. Principal time da casa, o Del Valle, mudou aí 80% do seu elenco. Isso mesmo, 80% do elenco modificado. Quem comanda esse grupo é o argentino Martín Anselme, por quem a diretoria deu fim a uma aposta de quatro anos em técnicos europeus. O Del Valle só contratava técnico europeu e aí agora teve esse rompimento com técnicos estrangeiros. E agora o Martín Anselme, que comanda lá a equipe equatoriana. Para o duelo dessa terça-feira, nós vamos trazer aqui a informação do provável time do Del Valle. Até porque a gente pega aqui o escopo do último plantel, né, que foi a campo contra, na Supercopa do Equador, né. O time na Supercopa equatoriana foi Moisés Ramírez, Fernandes, Chunque, Garcia Basso, Carabarra, Der, Caicedo, Pelerano, Faravelli, Alcivar e Sornosa. Sornosa, que passou aí pelo Fluminense. E na frente, Lautaro Dias. Então, repetindo aí a provável escalação do Del Valle, Moisés Ramírez, Fernandes, Chunque, Garcia Basso, Carabarra, Der, Caicedo, Pelerano, Faravelli, Alcivar e Sornosa na frente, Lautaro Dias. O Del Valle tem um time muito jovem e se escorrem algumas lideranças experientes no elenco. A principal delas é o volante Pelerano, argentino de 41 anos. Apesar da idade, o meio campista mantém uma média de mais de 30 partidas disputadas desde que chegou ao clube em 2018 e comandou o time nas principais conquistas. Os dois títulos sul-americanos e um campeonato nacional. O argentino é a principal base da espinha dorsal da equipe equatoriana. Foi dele a responsabilidade de cobrar o pênalti nos acréscimos no segundo tempo, também contra o Flamengo, para empatar o primeiro jogo da Recopa de 2020. Quem é que lembra, hein? Terminou em 2x2. Na temporada que passou, ele foi um dos destaques da conquista da sul-americana diante do São Paulo. O clube e os torcedores locais se vangloriam de ter uma das melhores divisões de base da América do Sul. Fama que se espalhou desde 2019 e rendeu milhões de euros ao clube com negociações para mercados como Inglaterra, Espanha e Bélgica. No Brasil, seis clubes foram buscar reforços por lá nos últimos anos. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Fortaleza e Vasco. O Del Valle se divide em um time principal, uma equipe B e divisões de base. Dá espaço para os garotos e com isso também atrai interessados dos países vizinhos. O reflexo está no time que tem apenas 4 equatorianos entre os titulares e média de idade de 26 anos de todo o elenco. Ou seja, passou aí por um processo de reformulação, Del Valle, uma equipe predominantemente jovem, com algumas lideranças experientes no elenco, como o volante argentino de 41 anos, que a gente citou aqui. É um time muito rápido, um time que usa muito o fator casa e tem também a altitude de quito, que não vai ser fácil, mais de 2.800 metros aí para a galera do Flamengo encarar nesse primeiro desafio aí da Recopa Sul-Americana. Então a gente trouxe aqui todas as informações do adversário do Mengão, onde assistir, quadro de arbitragem e provável a escalação do Flamengo. Agora o Flamengo fazer a sua parte dentro de campo e trazer para o Rio de Janeiro uma vantagem nesse primeiro jogo. Derrota? Nem pensar, não interessa a derrota. Pelo menos, se não der para vencer, pelo menos trazer um empate para o Rio de Janeiro, que aqui Maracanã, nível do mar, aí é outra parada. São outros 500. É isso que a torcida do Flamengo espera. Bom, a gente encerra aqui com a informação principal do vídeo. Pintou uma informação aí, acho que foi até o meu parceiro Gustavo Henrique dando choque. Ele disse que o Aulau está preparando uma proposta de 400 milhões de reais pelo atacante Pedro, com um salário de 2 milhões e 200 mil reais para o atacante. Aí está dizendo aqui na matéria, o Aulau estuda uma proposta, mas ainda não colocou na mesa. Contrato seria de 3 anos, com um salário de 2 milhões e 200 mil reais para o Pedro. E a proposta na casa dos 400 milhões. Olha, todo mundo sabe que a multa do Pedro é de 550 milhões de reais. E representantes do atacante Pedro negaram essa informação e disseram que não chegou nada, nem para o clube, para o Flamengo, nem para eles, né? Que são os representantes aí, quem cuidam da carreira do atleta, quem cuidam aí da carreira do Pedro. A gente está aqui trazendo essa informação baseada aí nos fatos. Então, por enquanto não chegou nada. O staff do atleta negou essa informação. Agora a gente aguarda, né? Se realmente chegar 400 milhões de reais pelo Pedro, aí, gente, eu acho que não dá para segurar não, hein? Porque é muito dinheiro. Agora é preciso esperar para ver se realmente vai chegar essa proposta ou não. Porque é muita grana, 400 milhões. Por enquanto, nada. Então, a gente trouxe aqui a verdade sobre a venda de Pedro, essa proposta aí do Al-Ilau. O Al-Ilau que estava aí com o Transferban, proibido contratar já há uns 3 anos, né? Que o clube da Arábia Saudita está proibido aí de contratar. Então, nós vamos aguardar aí e qualquer negociação, qualquer movimentação, qualquer atualização de mercado, a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Grande abraço. Vamos acompanhar esse jogão de bola. Nove e meia da noite de horário de Brasília. Del Valle e Flamengo se enfrentam pelo primeiro duelo da Recopa Sul-Americana. Vencer, vencer, vencer. Uma vez, Flamengo. Flamengo até morrer. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!